Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Box to box, né? Bola coberta, bola descoberta. A gente vai aprendendo, né, cara? E assim, você tem que falar isso na entrevista, mas pro jogador você tem que falar a língua do jogador, senão ele não entende, cara. Tem muitos que não vão entender. Bola coberta, o que é bola coberta? Não faço a menor ideia. Pois é, bola coberta é quando o cara tá próximo, bola descoberta você tá sozinho com a bola. Entendi. Você vai explicar isso pra um menino de 14 anos, cara, 15 anos? Não funciona, né? Pois é. E esse curso que tu fez aí, é porque então tu já tem na tua cabeça aí que tu quer... Já tirei também da minha cabeça. Ah, já entrou e já saiu. Cara, é porque você é muito louco, entendeu? É porque é muito louco. Eu fui auxiliar do Boa Esporte com o Daniel Paulista, cara, e eu tive cãibra na sola do pé. Por quê? Mexe muito com o lado emocional, cara. Ah, de nervoso. Claro, porque ali você depende de terceiros pra executar aquilo lá, coisa que você fez. Então eu falei, quer saber, cara, eu vou viver minha vida, aproveitar ao máximo a minha família, porque como jogador você já fica longe da família. Sim. Você imagina como treinador, cara, chegar 7x7 do clube, depois viajar, voltar, você vai ver sua esposa, você vai ver seu filho, cara. É, e assim, você ficou 5 anos no Corinthians. Foi o clube que você ficou... 6, quase 6. Foi o clube que você ficou mais tempo, né? Então, a média de um técnico aqui no Brasil de ficar num time é de 6 meses. Então, assim, você imagina se você fosse técnico nesses 6 anos, você ia ter morado em 20 lugares diferentes. É, fora isso. Fora que é um emprego que não te dá estabilidade. Amanhã eu tava lá no Boa Esporte, amanhã eu tô lá em Belém, no Remo. Depois eu tô no Paissandu, depois eu venho pra Curitiba. 2, 3 meses. Cara, isso não é vida. Aí seu filho cresce, você não sabe quem é o pai, de repente? Porra, eu prefiro ficar em casa, aproveitar a minha família, fazer as outras coisas que eu tenho pra fazer. Mas é o importante pra mim, cara, assim, não é nem questão financeira, a questão é a família. Isso daí, pra mim, é o maior bem que eu tenho. Você pode ter casa, carro, pode ter tudo. Mas se você não tiver uma família bacana pra te dar um suporte, você não vai a lugar nenhum. Isso é fato. E tu tem também, assim, a possibilidade de viver uma vida tranquila, então por que não também? Exato, exato. Cara, é o que eu tô falando, coisa de treinador maluco, Cuca não operou, passou mal, teve que operar, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, né? Você vai puxando aí, cara, tem o Murici, tem um monte, cara, isso daí não é vida. E o cara é cobrado 24 horas. E a bomba estoura primeiro na mão dele. Sempre na mão dele. Mas você vai mandar 30 embora ou um só? Exatamente, é uma conta fácil de fazer, né? É, exato. É, cara, é complicado ser treinador no país, é se eu tiro o chapéu pros caras, viu? Porque não é fácil, não. Foi quando que tu fez esse curso? 2018, 19, acho que 19, cara. Entendi. 18, 19. Então foi recente, aí entrou na cabeça, saiu da cabeça com a mesma velocidade. Não, depois da experiência que eu tive lá no Boa Esporte, cara, eu nunca tive cânibra jogando, atuando fisicamente, tava bem e tal. Aí você tem pelo lado emocional, eu falei, opa, pera aí, cara, preciso viver mais um pouco, não dá, é muito louco o negócio. O que é que tua família acha disso aí? De quê? O que é que eles acharam quando tu falou que ia voltar, que ia ser treinador, caralho? Cara, muita gente me desejou sorte, cara. Mas aí você que tem que tomar decisão, né? E você que passa por aquela situação. Cara, e aí eu passei por essa situação, eu falei, não, conversei com eles, não, prefiro ficar aqui. E outra, eu nunca passei aniversário do meu pai e da minha mãe junto, por estar jogando, viajando, enfim. O próprio aniversário meu não passava junto com a família. Falei, ó, pera aí, cara, isso aí não é vida. Tá certo. Eu vou aproveitar a minha família ali, curtir. E é fim de semana, né? Porque além de treinador de semana, os fins de semana vocês têm que jogar e tu, assim, mal ver. Aí você dá uma folga pro elenco, você tem que ir lá no clube trabalhar. Você precisa ver isso, ver o jogo, ver aqui. Cara, é diferente. Treinador trabalha muito mais que o atleta. Não fisicamente, óbvio, né? Mas o lado dali de estudar, você tem que estudar muito. É tanto que a gente tem uns técnicos que moram nos CTs, né? Que fica lá, fica por lá mesmo. O cara fica 24 horas vivenciando futebol, cara. Maluquice. Tem que gostar muito, né? É. Acho que tem que amar mesmo o negócio ali, porque é uma profissão difícil. Principalmente no Brasil, como o Igor falou aí, cara. Sim. Seis meses, passou em três clubes. Pois é. Só que tem treinadores também, que eu escutei uma coisa de um treinador, cara, que isso... A melhor profissão que tem no país é ser treinador. Falei, mas aí eu questionei ele, né? Não, porque você vai mandar embora aqui, você continua recebendo aqui, depois você vai pra esse, você recebe desse, depois você vai mandar embora. Cara, e trabalhou em time grande, cara. Aí depois os caras perguntam, porque o nosso futebol brasileiro tá desse jeito. Olha o pensamento do treinador. Eu acho que é o Santos, né? Que tá pagando oito treinadores. O Flamengo tá pagando três, né? O Flamengo tá pagando três. O Flamengo tá fora, tipo... Coisa de louco, né? O Flamengo é muito maluquíssimo. O treinador aqui no país é difícil, cara.